É impossível parar a Lava Jato? É impossível. A Lava Jato é um trem que está a 300 km por hora, que vai conseguir. É muito impossível. Para parar a Lava Jato, tem que ter uma enorme conspiração envolvendo todo o Supremo Federal Federal, todo o Ministério Público Federal, toda a Polícia Federal, o Ministério do Morro, a imprensa. É claro que ninguém consegue parar isso. É só o mero pretexto que a gente está utilizando para tentar obstaculizar o processo de imprensa. Tem um papo brasileiro. Tem um papo brasileiro. Agora que eles tentaram, tentaram, né, senador? Tentaram, tentaram, né? Houve ali uma conversa nesse tipo. No PMDB, houve ali uma conversa. Não, eu acho que ele está certo. Mas ninguém negou a sério com esse deputado. Ninguém atendido. E alguém desses deputados possa ter, justamente, algum tipo de poder para a Lava Jato, tem dinheiro. Nem com a entrada do tempo, que a proposta não está certo. Nem tem que poder parar, se ele quisesse. Ninguém. 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 Senador, 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 fala sobre o Renan pra gente.